Mas nas outras tem o desenho técnico relacionado, na engenharia civil, vai ter o desenho técnico aplicado para civil. Valeu pessoal, vamos dar uma correçãozinha aí na tarefa. Aliás, antes de mais nada, uma revisãozinha aqui de hidrostática, ó pessoal. Pressão, força sobre área. Densidade sobre volume. E mi, que é a massa específica. Então qual é a diferença de densidade para massa específica? Isso, densidade pode ser para qualquer coisa. Massa específica é de uma determinada substância, ou de um corpo maciço, certo? Então imagine que eu pego uma esfera de aço oca e uma esfera de aço maciço. Se eu vou calcular a densidade das esferas, uma vai dar a densidade da esfera. A outra vai dar a densidade da esfera, que é a própria massa específica do aço, já que ela é maciça. Uma delas vai boiar na água, mostrando que a densidade dela é menor que a água, apesar de ela ser feita de aço. Certo? Criam os navios, que são feitos de aço, que é mais denso que a água, mas boia. Se o navio boia, é porque a densidade total do navio é menor que a água, certo? Nossa, velho! Concordas comigo? Não dá para acreditar que se você fizer um navio todinho igual aquele de água, vai afundar. Vai escuro. Tem notícias também no sal da água, vai escuro. Incrível, legal. Se um navio que foi calculado para andar no mar, entra numa lagoa, como a densidade da água da lagoa é menor, ele vai afundar um pouco mais. Ele vai exigir um calado um pouquinho maior. Calado é a profundidade que o navio exige, né? Por exemplo, no vestibular, para não errar, eu posso sempre usar densidade, né? Como é que é? No vestibular, por exemplo, para não errar, eu posso usar densidade. Isso. Pode pensar sempre em densidade. O único problema é... O que pode acontecer no vestibular é uma pergunta teórica. O que diferencia a densidade da massa crescível? E isso vocês têm a noção. Isso que importa. Matematicamente, elas não têm diferença. Certo? Show de bola! O que é aquela história? Às vezes, é o teorema do... Steven. O teorema de Steven. Pressão no fundo do líquido é igual... A pressão na superfície do líquido, mais... MiG hoje, que é massa específica do líquido. Gravidade e profundidade, ou altura da coluna de líquido. Exatamente. Nós vimos que em vasos comunicantes, até tem uma fórmula que não aparece no formulário. Aquela mi vezes h, mais mi vezes h, igual a mi vezes h, mais mi vezes h. Lembra daquela? Aquela fórmula lá vem da aplicação dessa, né? Então, geralmente, ela não é fornecida no vestibular. Só que essa aqui, geralmente, aparece no vestibular, embora ela seja essa fórmula aplicada duas vezes, né? Pressão igual a pressão, não é isso? Força sobre área igual a força sobre área. Geralmente, ela é fornecida. É a famosa pressa hidráulica. Que era sobre isso, eu acho, né? Que tinha a tarefinha. Vamos ver? Página 49. Tô acreditando em ti, meu querido. Vem pro lado da luz. Vamos fazer tarefa. De acordo com as leis da hidrostática, analise as afirmações abaixo, instalando com a letra V verdadeira, é F válsula. A gente põe uma parte de nós. A gente põe uma parte de nós. A gente põe uma parte de nós. Já. A gente põe uma parte de nós. A dois não, né? A dois não, ou o cinco? Não, sim. Já, já. É horrível. Desculpa. Eu confesso que eu só vi um videozinho, olhei, eu falo na tarefa e não vi se eu tinha corrigido. Perdão. Página 50, exercício 3. Agora vá. Utilize os dados do exercício 2 para responder as questões A e B. Beleza? Lá no A era uma área de 10 centímetros e uma área de 40 centímetros. Fazia a força de 2 N na área 1 e a força que aparecia na área 2 era 8, né? A gente tinha calculado. Admitindo que o deslocamento X1 do ângulo menor seja 4 centímetros, calcule o deslocamento X2 do ângulo maior. Até agora que eu lembrei, eu cheguei a deduzir a formuleta para ti, como é que ficou a formuleta, né? Certo? Porque quando a gente tinha aquele desenho lá do outro lado, eu te mostrei que se tu gera um deslocamento do ângulo aqui, tu está definindo o volume de um cilindro, não é isso? E todo esse volume deslocado tem que vir para cá, não tem escapatória para ele. Só que esse volume deslocado na parte maior gera um deslocamento menor. O importante é que o volume aqui seja igual. Já que volume 1 é igual a volume 2 e o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, né? Que no caso é a distância que o embolotou, tudo bem. Então, área 2 e aqui é a distância 2. Então, eu sei que área 1, distância 1, igual a área 2, distância 2. Ele disse na 3, letra A, que o deslocamento foi de 10. O deslocamento foi de 4, perdão. E a área 1 era quanto? Era 10. Igual, área 2? 40. 40. Vamos calcular o deslocamento 2. Corta 0 de um lado com 0 do outro. 4 está dividido, passa. 4 dividido por 4. Isso está muito complicado. Está dividido. Está sentindo. Certo? O 4 ele daria para ter efeito pelo cálculo, pela parte da força também. Pensando na força. Porque ele vai nos mostrar na letra B ali, que a força vezes a distância de um lado tem que ser igual a força vezes a distância do outro. Porque a energia de um lado tem que ser igual a energia do outro. Daria para fazer por outra forma também. Fala, querido. Fica à vontade de cá. Letra B, pessoal. Claro, ficaria assim. Força 1 vezes x1 igual a força 2 vezes x2. Porque quando mora a área, mora a força, né? Certo? Força 1? 2. 2. Distância 1? 4. 4. Igual a força 2? 8. Distância 2? 1. 8 dividido por 8 também daria 1. 1 centímetro. Então tem essas duas técnicas. Como a gente ainda não deduziu essa fórmula aqui, né? Que só a apostila te mostrou. O natural seria fazer por essa fórmula que eu tinha deduzido para vocês. E na letra B é que essa ideia vai vir. Quer ver? Lembrando que o conceito físico de trabalho está associado à transferência de energia e que seu valor é calculado pelo produto da força pelo deslocamento. Ele te lembrou que o tal, que é o trabalho, é força vezes deslocamento. Calcule o trabalho de cada uma das forças, F1 e F2, em unidades no sistema internacional. Joule, né? Ele falou Joule, que é o J. Beleza. Trabalho da força 1. É força 1, distância 1. Trabalho da força 2. Força 2, distância 2. Força 1 era quanto? 2. 2. Só que ele quer em sistema internacional. Qual foi a distância? 2. Metro. Parabéns. 4 centímetros para passar para metro. 0,04. 4 que multiplicado vai dar 0,08. O trabalho da força 1 ficou 0,08 Joules. É a mesma coisa que Newton metro. Trabalho 2. Força 2 foi quanto? 8. 8. Deslocamento? 1. 1 centímetro. Já que é 100 centímetros, é só dividir por 100 para passar para metro. Trabalho da força 2, 0,08 Joules. Tinha que ser, né, gente? Imagina, tu gasta uma energia de um lado e aparece mais energia do outro. Aí não haveriam usinas de energia, haveriam, na verdade, prensas hidráulicas para fabricar energia para a gente. E claro que tinha que dar igual, desprezando o atrito, né, meu querido? Porque se te bota atrito, então tu perde um pouquinho de energia no final das contas. Acaba valendo a pena, né? Mas tu perde um pouquinho de energia. Sem problema, é que assim, ó. Pensa comigo. Esse é um conceito que tem a ver já com o ano passado. Eu fiz assim para vocês no ano passado. Peguei a cadeira e perguntei. Será que eu gasto energia para fazer isso? Gasto. É até parado o corpo já gasto energia, né? Mas eu não estou falando da energia do meu corpo em si. Estou falando da energia para deslocar a cadeira. Gasto, gasto. Se alguém sentar ali em cima e empurrar, eu vou gastar mais ou menos. Porque eu tive que fazer mais força, não é isso? Empurrar um centímetro gasta pouca energia. Empurrar 42 quilômetros, eu acho que eu ia morrer, certo? Tanta energia que eu ia ter que gastar. Imagina uma maratona arrastando uma cadeira, né? Certo? Galera, intuitivamente não fica claro que a energia que eu gasto para fazer esse tipo de coisa depende da força aplicada e da distância que eu arrasto? Às vezes o aluno pensa, mas depende do tempo. Mas o tempo que eu vou demorar para terminar depende da força que eu estou fazendo. Se eu faço mais força, eu faço mais rápido. O aluno pode pensar, mas depende da massa que está se empurrando. Mas a massa que eu estou empurrando depende da força. Então quando eu falo na força, eu já estou relacionando o tempo que eu vou demorar, a massa que eu estou arrastando. Então é bem simples. E na academia, cara, o cara que faz academia sabe disso. Mudou a série. Um pezinho a mais, meu querido, terminar a série no primeiro dia é terrível, porque o teu corpo está acostumado por um gasto de energia e de repente no outro dia tu quer que ele gaste muito mais energia. Certo? Quanto mais peso tu bota, mais tu te cansa, porque a força que tu faz é maior. Faz 12 repetições. Porra, 12 repetições vai gastar muito mais energia do que 6 repetições. Gastaria metade, não é isso? Por isso que quanto mais repetições, mais tu te cansa. Faz sentido? Faz. Então é isso. Eu estou usando a tua intuição. Mas essa ideia de calcular a energia fazendo força vezes distância é uma ideia já que vem desde 1600 e pouco. É Leibniz, um alemão. Um alemão que inventou essa ideia de calcular a energia dessa maneira. Ele pediu para calcular a energia da força no êmbolo 1 e no êmbolo 2, não é isso? É. Força no êmbolo 1, 2 N, deslocamento do êmbolo 1, que é a força vezes distância. A gente pegou que era 4 cm do enunciado. Dividiu por 100 para passar para metro, que ele queria no sistema internacional. Deu 0,08 J, ele deu pouca energia, né? E fiz o mesmo cálculo para a força do outro lado. A força aumentou ou não aumentou, gente? Só que o deslocamento caiu. E a multiplicação continua dando a mesma, mostrando que houve a conservação da energia. Certo? Desculpa, querido. Deixa eu ir embora, vamos que vamos. Letra C. Pelos itens A e B acima, pode-se concluir que o trabalho realizado por F1 é... Igual ao trabalho realizado por F2. Letra C, o primeiro espaço, completa com o igual. Assim, a energia recebida do lado 1 foi... Transferida, com certeza. Transferida. Para o lado 2. Isso confirma o princípio da conservação da energia. Legal, galera? Beleza. Questão 4. Questão 4. Continuando aqui, então. Final sexta-feira. Última aula. Eu quase não tenho vontade de chorar de emoção. Questão 4. Usando os dados e resultados do exercício 2 e 3, responda as perguntas e solicitações. Quantas vezes a área 2 é maior que a área 1? 4. 4. 4. Era uma... Uma tinha... Cadê as áreas? Está aqui, está aqui. Uma era 10, a outra era 40. Claro, 4. 4 vezes maior. Quantas vezes F2 é maior que F1? 4. Lembra quando eu te contei que se a área era 1 milhão de vezes maior, a força ficaria 1 milhão de vezes maior? Agora estamos confirmando isso com os exercícios. Quantas vezes X1 é maior que X2? 4. Ah, em compensação, a força aumentou, porque a área era maior. Em compensação, o deslocamento vai ser 4 vezes menor. Ou o deslocamento 1 é 4 vezes maior que o deslocamento 2. 4. Ficou mais forte, mas perdeu o deslocamento. Quantas vezes a variação de pressão ΔP1 é maior que a variação de pressão ΔP2? Nenhuma. Porque as variações de pressões são iguais. Pode ser as variações... É igual. É igual, aí seria 1, né? As variações de pressões... ΔP1 é igual a ΔP2. As variações de pressão são iguais. São iguais. E eu vou responder já a pergunta que a galera está fazendo. Eu preciso pensar, mas deve ser simples. As variações de pressão são iguais. Portanto, ΔP1 é igual a ΔP2. E a pergunta era... Quantas vezes a variação de pressão ΔP1 é maior que a variação de pressão ΔP2? Quando a gente fala quantas vezes um é menor que o outro, seria duas vezes maior, certo? É 2x, né? X vai ter 2x. Então, ser uma vez maior é ser igual, né? Porque x é igual a 1x. Certo? Agora, ó... Ser duas vezes a mais... Aí sim é diferente, né? Qual é o número que é duas vezes a mais que o x? É o 3x. Que é x mais 2x. Concordas comigo? Então é perigoso isso. Uma coisa é falar um número que é cinco vezes maior que o outro. Outra coisa é dizer um número que é cinco vezes a mais que o outro. Concordas comigo? Sim. Então, ó... O número é x. Qual é o número que é cinco vezes maior? 5x. Ah, tá. O número é x. Qual é o número que é cinco vezes a mais? Agora sim. 6x. Cinco vezes maior, cinco vezes a mais. Delicado, né? Concordas comigo? Isso aí é uma coisa bem do básico da matemática, mas pode incomodar. Pode incomodar, certo? Como ele quer saber quantas vezes maior e não a mais, né? Quantas vezes a avaliação de impressão é maior, não é a mais, é maior. Então é uma vez, porque elas são iguais. O professor vai dizer que uma vez maior não é o dobro? Não, não. Aí é duas vezes maior. Né? Esquisito isso, né? Beleza? Já que elas são iguais, eu poderia dizer que é uma vez maior. Uma vez maior. Mas é feio falar isso, né? Não precisa. Vamos dizer que elas são iguais, certo? Assim a gente já está respondendo a pergunta dele. Bonito. Letra E. Quantas vezes o trabalho tal um é maior que o trabalho tal dois? Também não se aplica essa pergunta, pois os trabalhos são iguais. Só responde que os trabalhos são iguais e você está respondendo. Delta tal um é igual a tal dois. Beleza? Vamos para... Ah, não tem mais, meu Deus. Tem a F aí. Eu quero saber como é. Esse é bel. 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 O F aqui. Vamos ver se cabe o F. Analisando tanto a equação da prensa hidráulica quanto os itens acima, ao lado, no caso. Constata-se que o número de vezes que A2 é maior que A1 é igual ao número de vezes que F2 é maior que F1. Assim pode-se concluir que as forças aplicadas e as áreas do êmbolo são grandezas... Que bonito. Diretamente proporcional. Igual e diretamente. Letra G. Vamos ver o que dá. Letra G. Analisando tanto a equação da prensa hidráulica quanto os itens acima, constata-se que o número de vezes que a área 2 é maior que a área 1 é... Igual, de novo... Ao número de vezes que X1 é maior que X2. Assim pode-se concluir que os deslocamentos e as áreas dos êmbolos são grandezas... Ah, ele te pegou, ele trocou a posição de X1 e X2, gente. Olha só, qual área que é maior? Área 1 ou área 2? Área 2. Qual X que é maior, X1 ou X2? X1. O X1 deslocou mais que o X2, ó. Então são grandezas? Isso, ele trocou na fala e ele falou na mesma ordem. Por isso que tu achou que era diretamente. Mas ele não falou X2 é maior que X1. Ele falou X1 é maior que X2. Sacana, né? Inversamente. Inversamente proporcionais. Ah, não, não. Vou colocar o H esprenidaço ali. A relação entre as áreas maior e menor de uma presa hidráulica é chamada de fator de... Essa eu não tinha te falado. Fator de multiplicação. Não, na verdade é fator de multiplicação. Certo? Porque se uma presa hidráulica tem uma área 10 vezes maior que a outra, ela gera um aumento de força de 10 vezes. É o fator de multiplicação. Essa foi o erro meu. Essa foi o erro meu. Eu deveria ter falado com vocês sobre isso. Fator de multiplicação. Beleza. Falta agora 5 e 6 ainda. Uma tarefa bonita, cara. Se o cara faz essa tarefa e depois assiste a aula de correção, o cara aprende muito. Se a gente desligar o ar, a gente pode abrir tudo. É, o barulhinho está atrapalhando. Eu vi aqui.